E aí, tibirinho, chuba! O Titi Neta é um cara sempre Ela tá aqui, tá, ela rebolando Vai novinha, se agita É o brabo quem tá mandando Vai de quatro ser exercito Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha, rebolando Colocadinha, deixa o que ela falou Colocadinha, deixa o que ela falou Colocadinha, deixa o que ela falou Colocadinha, rebolando Vai, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, rebolando E esse menino? E esse aliás, bebê Bota a mamadeira para o dano Atualizei, MCGW, Japãozinho, da Cachoeira Ela tá que tá rebolando, vai novinha se agita É o braço que tá mandando, vai de tudo ser exercido Então presta atenção, o bota para novinha Colocadinha rebolando, vai, vai, vai Colocadinha deixa ela maluque Colocadinha deixa ela maluque Colocadinha rebolando, vai, vai, vai Então, mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Foi, mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada, bep, ai meu Deus E a boninha vai, é que aí E a pãozinho da Cachoeira Atualizei, avisa que explodiu E soninho é esse pepe E a pãozinho da Cachoeira Os paredão E tamo aqui, eu com o pai de cor Vai tomar mal do seu randabar Grita com o pai de cor E aí de menino Atualizei E a pãozinho da Cachoeira Ouvida mídia Pra sentada faz bloc, bloc Minha botada é bloc, bloc Aqui nós só falta e vaza Porque namorar não pode Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Meu Rolex, faz tic tac, a morrinha é do tiktok Reposta foto comigo, pouco engajamento só Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Que hoje eu vou sentar e rebolar com os sonhos E pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui Se eu não torcia, pega, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui Toma se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no fim de eu sumo depois da fora Se eu tô rebolando, que eu tô te ensinando Que vem me Tô te ensinando, que eu tô gostando Se eu tô tractionada, que eu tô me emocionando Que vem me s…. Você tá rebolando de 4, vem esti-gando Você tá rebolando de 4 que eu to gostando Você tá rebolando de 4, vem me esti-gando Cê tá rebolando que eu, eu tô gostando Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Só tu não se apegar, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Como assim não rola, é tempo, depois tô fora Tu me assumi no feed, eu sumo depois da foda Cê tá rebolando, te olhar, te instigando Tu vem me ensarrando, então vai Que eu tô gostando Cê tá rebolando, te olhar, te instigando Tu vem me ensarrando, então vai Que eu tô gostando Cê tá rebolando, de quato Vem me ensigando Cê tá rebolando, de quato Eu tô gostando Cê tá rebolando, de quatro reinvestigando Cê tá rebolando, vai, vai, eu tô gostando E esse menino, que eu tô sempre na mídia, atualizando Repertura, se você tá atualizando Banda pegada do Japão, e no menino, eu tô perfeito Capaz, hoje, produção E esse menino, atualizando Cê tá rebolando, de quatro reinvestigando Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado, onde eu já rogarei Vai ser um volando e vaqueiado, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejo mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado, onde eu já rogarei Vai ser um volando e vaqueiado, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me reservar E esse é o pão E a pãozinho Da cachoeira Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado, onde eu já rogarei Vai ser um volando e vaqueiado E essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Vai ser um volando e vaqueiado E esse é o pãozinho Da cachoeira Bora beber Vai ser um volando e vaqueiado Da cachoeira Pra dançar é muito fácil Se ligar presta atenção Quero ver Geraldo Baile Dançando esse refrão Vai Desce Desce Remexe E agora Desce Desce Remexe E agora Desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete E vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega 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 Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega É melhor cair Ai meu Deus E a pãozinha E a pãozinha E a pãozinha Da cachoeira Deixa mexer Essa aqui tá estourada Já pãozinha quem vai dizer É mais uma novidade Que as novinha vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar presta atenção Quero ver Geraldo Baile Vem a rica Por todos Na quarenta Essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Desce, remete E agora desce Desce, remete E agora desce Desce, remete E a cozida da chuva E da mídia Lá corta no paredão E é só lima esse, meu irmão Pega o pé do bêche Desce, remete Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tá no nome da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra dinheita e corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer puê E se não der certo, não liga E a sua é rápido Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão Tá ligar lá e doidando, jogando o rabitão E corta pra atorar, rebota pra tremer A piscinha relolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão O grá no meio do mundo, japonzinho meu patrão Puxa pra riba, rechama na pressão E bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tá no nome da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita e corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer puê E se não der certo, não liga E a sua é rápido Quem não sobe é de onde veio Qualquer caminhão é lá Bota pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão A nega é de onde veio, jogando o rabitão E bota pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão As nicas é de onde veio, jogando o rabitão E esse menino, jogando o rabitão E a poseira, cajué E não ainda me atrapalha, ventos, rapaz de as bolsas Puxa pra mim, jogando o rabitão Do rei, do rei, do rei, do rei, do rei C.I.P. C.I.P Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock Pretão, ela subiu e desceu Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, sessão de cacete, na xereca Vamos, geme, então geme, baixinho Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, sessão de cacete, na xereca O pau geme, então geme, baixinho Então geme, baixinho Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock Pretão, ela subiu e desceu Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, sessão de cacete, na xereca Vamos, geme, então geme, baixinho Eu peguei ela uma vez, só uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, sessão de cacete, na xereca O pau geme, então geme, baixinho Fala baixinho pra eu ouvir E esse menino, ele caiu E a pãozinha da cachoeira Tá batida pra vermelho Tá mexendo, tá avisando que vai atualizar E esse menino, e a pãozinha Para cima do meu parceiro, ruazinho Eu vou aquele estourado Meus parceiros aqui no lê E não me lembrou, perfeito A paz das soluções Amanhecer Eu sozinho aqui no Bar Saudades da Morena Coração do eu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena E pena mesmo que você não está aqui do meu lado E pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu me lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pedi para o seu pai pra casar com você Pedi um maluco que não aceita vaqueiro Vem, amor Vem pro seu maluqueiro Vem pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Vem pra gente fazer E vem, amor, vem pro seu maluqueiro E é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro teu raqueiro E é pra gente fazer Eita, ruazinha, estou no ouvido O senhor, os parceiros de Lulia Ele me dá minha topa e pente Dá pra joias produções E a mãozinha, a joelha me deu Para eu te amanhecer E eu sozinho aqui no Bar Saudades da Morena Coração do eu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena E pena mesmo que você Não está aqui do meu lado E pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu cavalo Eu me lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Vem para o seu pai pra casar com você Ele falou que não aceita o raqueiro Vem, amor, vem pro seu maluqueiro E é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro E é pra gente fazer E vem, amor, vem pro seu raqueiro Vem, amor, vem pro seu raqueiro Vem, amor, vem pro seu raqueiro Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças Coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinha da prajoelha Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças Coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Gente menino, Japãozinho, é o creme, estourou meu Chama, avisa que eu atualizei E a pãozinha da caixão Gente menino, traga duas coca quente Duas carteiras de Marlboro, puxa a mesa, bora beber Bebinha, chamando a pegada do Japão Rook da mídia Gente menino, bora beber e amar minha irmã E a pãozinha da caixueira E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roer E dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roer E dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração E esse menino E a pãozinha da cachoeira Perde no bicho Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito e Dré Duas carteiras de mamouro Bora-se, bora, toma gachaça Bora pro cabarei, menino E a pãozinha da cachoeira Como eu disse meu parceiro, Nathalima Uma liga é uma liga E duas liga dá uma baleira E esse menino Do rei, do rei, do rei, do rei Ex-vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez Me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar Meu coração E eu não quero machucar Meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida É te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo de amar você E sentir seu corpo E ai, ando feito O louco É em teu coração Meu coração Meu coração Ah, ah, ah E é pra bater no paredão É pra magoar os corações Fora bebê com pá Arroz Sempre lembro de você Fiz vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H, meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Cluê em teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Japãozinho da caixão Japãozinho da caixão Rap no bim E não é na minha topa é ventos Tapajós produções Japãozinho da caixão Oh, oh, oh E aí tchipininho Eu sabia de alguma coisa, algo me dizia que algo de errado não estava certo Eita bicha safada, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração E todo ele vai comentar que o Seblant mudou Quando ele chegou, eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar no que tu vai falar Sei sincera, e como é que vai me contar? Tu tava me traindo, eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Eu te peço por favor na posta Eita bicha safada, como é que tu faz o negócio desse comigo? Cuidado, cuidado, confia vagabundo Tá reagindo teus stories, mandando coração O que é da mídia? E todo ele vai comentar que o Seblant mudou Por quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar no que tu vai falar E o que? Sei sincera, como é que vai me contar? Tu tava me traindo, eu te amando e você metido E o que é que eu faça agora? Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você metido E o que é que eu faça agora? Ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta Não posta nem Gente menina Já dizia marcar a vara da cachoeira É um olho no peixe, outro no gado Confia em nada Fica ligado Como dizia ele deu Isso acontece em todas as famílias Eita boiando a mídia Ele não alimenta perversos Na paz do assunto Chama menina Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor da sua vez Traidora Infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina Tu o corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? E eu não mereço todo esse castigo Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa Menteirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Chama do solinho E a pãozinha E a pãozinha E a pãozinha E a pãozinha E a cachoeira E esse menino E essa é a gente de maluca E a pãozinha E a pãozinha, meu compadre Ué Eu não sabia Quem tu me traia Dizia por aí Que eu era amor a sua vez Porque eu menti O moral de calagão Traidora Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina Tu o corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? E eu não mereço todo esse castigo Mentirosa Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Traidora 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 Passar Traidora 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 E tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada E debaixo do cobertor irã nas madrugada A salda de mim mata Eu tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada E debaixo do cobertor irã nas madrugada Essa mulher me mata Essa mulher me mata um dia Quando é simbora? Sereste de maloqueiro Japãozinho Atualizei Atualizei O que lêmero é o 20? Vinte e um é o 20? Bora maloqueiro! Toma a tua, toma a minha! Bota a tua, eu boto a minha! Hoje eu chorei no meu quarto Normalmente é retrato-lhe na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio a noite Novamente a te procurar, prometo te dar amor Eternamente quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só peço em você Eu só sei amar você Meu amor E a bonzinha A cachoeira Falando de amor É pra bater no paletão E quais eu mais lê, todo são Hoje eu chorei no meu quarto Ou ao ver seu retrato-lhe na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho Chego do trabalho Chego do trabalho, tomo banho e saio a noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor Eternamente quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Japãozinho Falando de amor E cesarese de maluqueio Pra bater no seu paledão Japãozinho da cachoeira Contra da mídia Do rei Do rei Deutório Gente menina E gostou faz barulho Do rei 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 Amém. 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 Amém.